Oi gente, o programa Tati Show hoje está novamente internacional, porque nós vamos mostrar para vocês o super especial Beatles, através dessa banda maravilhosa, rede útil, que se apresentou bem no Brasil. Então o nosso encontro dessa semana é nesse domingo, à meia-noite, pela Rede CNP, a Rede que abraça o Brasil. E claro, eu sempre te esperando. Beijos com mais ou menos. Beijos com mais ou menos.